Oi gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Já deixa o like nesse vídeo, clica também no botãozinho de compartilhar, manda esse conteúdo pra frente pro máximo de pessoas possíveis pra que as plataformas entendam que esse é um conteúdo relevante. Afinal, temos não uma, mas duas excelentes notícias pra trazer pra vocês por aqui. A primeira boa notícia, hoje temos a instalação de uma frente parlamentar mista sobre as escolas cívico-militares, uma iniciativa do deputado Coronel Zucco lá do Rio Grande do Sul, vou comentar aqui com vocês a sequência. E a outra boa, excelente, maravilhosa notícia é a aprovação da privatização da Sabesp aqui em São Paulo. Tarcísio tratora à esquerda e coloca aí uma vitória tremenda, não só política, mas também pra população de São Paulo, que vai ser a grande beneficiada com essa privatização. Já já eu vou comentar sobre esse assunto, mas antes eu não posso deixar de trazer imagens, mais uma vez, que deixa toda a esquerda polvorosa. Bolsonaro travando a Câmara Federal com a sua presença. Bolsonaro foi lá participar desse evento e olha só como que foi a recepção de Bonorinho em Brasília. Olha só que bonito! Grito! 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 Brasil espera que uns e outros, ele chega com casa cheia aos gritos de mito. E aí vão falar assim, tá? Mas isso aqui é ambiente controlado. E como foi nos corredores de Brasília? Também temos imagens, olha só aqui, ó. Da chegada de Bolsonaro, ó. Zero retaliação, hostilidade, todo mundo aplaudindo. Aqui é outro ângulo que mostra os bastidores, olha lá. Grito! 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 Convidamos agora o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, governador do estado de São Paulo. Convidamos para compor a mesa o senhor senador Magno Malta. Convidamos o senhor deputado Sóstenes Carvalho, antes de presidente... Viram ali a situação? Eu deixei só para vocês verem. Bolsonaro de todo sorriso para o lado do Tarcísio. Por que eu faço questão de expor isso? Parece uma coisa óbvia, né? Mas tem a oposição que quer desgastar tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio, que começa a querer plantar intriga onde não tem. Então eu aproveito esse momento só para expor aqui ó, o momento que Bolsonaro gesticula de todo sorriso para Tarcísio. Olha lá ó, 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 todo sorridente e Tarcísio retribuindo. Então, só para deixar bem claro, e aqui ó, outro videozinho de bastidor lá de Brasília. Olha só a multidão. Polon ali junto, o Nicolas por lá também, crianças das escolas cívico-militares, olha só. Olha que cena bonita de se ver. E muito provavelmente vocês não vão ver acontecendo com nove dedos por aí, diga-se de passagem. Olha só isso que bonito. Olha só. Ó a multidão. Enquanto outros políticos andam de corredor vazio, Bolsonaro por onde passa. E detalhe, isso aqui parece algo corriqueiro, mas foi tão grande esse movimento do dia de hoje, que nem a imprensa conseguiu esconder. Metrópolis. Bolsonaro é aplaudido em evento de escola cívico-militares na Câmara. Ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Câmara dos Deputados, junto do governador de São Paulo, Tercio de Freitas. Aqui, brevezinho, um resumo desse evento de hoje. Bolsonaro compareceu nessa quarta, 6 de dezembro, ao lançamento da frente parlamentar mista em defesa das escolas cívico-militares na Câmara dos Deputados. O político chegou ao local, acompanhado do governador de São Paulo, Tercio de Freitas. Ele foi recebido por alunos de escolas cívico-militares do Distrito Federal e de Minas. O evento ocorreu no auditório Nereu Ramos. Parlamentares bolsonaristas também participaram do lançamento, como os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Zé Trovão, Nicolas, Sargento Paur e o senador Jorge Seyfe. A criação da frente parlamentar mista, composta por deputados e senadores, é uma iniciativa dele, deputado federal Coronel Zucco, que vem fazendo, diga-se de passagem, um excelente trabalho aí pelo nosso Brasil. E nem a Folha conseguiu esconder. Olha só, Bolsonaro é tietado em evento na Câmara ao lado do Tarcísio. Estudantes de escolas cívico-militares ensaiaram a recepção a Bolsonaro com um abraço em dublê. Aí tem aqui mais conteúdos. E agora eu quero partir já para o tema desse vídeo também, que para mim é até, não desmerecendo essa questão da escola cívico-militares, mas na atualidade é um evento, um acontecimento que vai mudar o estado de São Paulo, literalmente. Vocês vão entender o porquê. Olha só, o G1 traz aqui em tom de tristeza, de choro, privatização da Sabesp é aprovada na Lespe após confronto entre manifestantes e PM. É engraçado, eu quero chamar atenção para esse título que eles emitiram agora às 8h35 da noite, onde eles chamam de manifestantes. Na verdade, são petistas, esquerdistas, militantes, gente da pior escória possível. Mas para a Globo é manifestante. Agora, se fosse algo da turma de direita lutando contra a esquerda, aí era bolsonaristas depredam, praticam um ato de vandalismo. Mas como a esquerda, não. Manifestantes confrontam a PM. Será que isso aqui é antidemocrático? Eu vou trazer imagens. Vou até atravessar aqui, porque me indigna essa questão aqui da esquerda. Olha isso aqui que bizarro. Presta atenção nessas imagens. Olha isso. O alambrado de vidro aqui, eu não sei como chama esse negócio, mas caindo. E eles lutando contra a polícia. Pergunto, o Supremo vai caracterizar isso como um ato antidemocrático? Um ato terror? Porque, na minha opinião, quando um monte de baderneiro desse parte para cima de policiais, a ponto de quase quebrar um prédio público, não quebraram por conta da polícia, inclusive, isso daqui é um ato do quê? Olha lá, atacando as coisas. Mas o bem sempre prevalece. E nem com todo... Eu não sei como caracterizar isso. Com essa baderna, com essa tentativa de quebra-quebra, com esse ataque à polícia, nem com tudo isso eles conseguiram vencer. Aqui o G1 traz... Hoje, o placar foi de 62 a 1. Porque a oposição boicotou votação e protesto contra a repressão da polícia. O projeto era prioridade do governador Tarcísio, que consegue vitória já no primeiro ano do mandato. Olha só. Aí eles fizeram aqui o resumo do chororô e tudo mais. Enfim. Mas o que importa... Olha só. E é extenso o negócio, hein? Olha só. É. Pelo tamanho do chororô do G1, sentiram. Mas é uma grande vitória de Tarcísio e da população de bem de São Paulo. Eles alegam que precisava de plebiscito e tudo mais. Só que Tarcísio fez sua campanha diferente de esquerdista mentiroso, estelionatário. Tarcísio fez uma campanha avisando o que ele queria, o que ele pleiteava, e qual era as suas intenções. Privatização de tudo o que possível sempre foi uma das suas principais bandeiras. E ele segue cumprindo aí a sua campanha, a sua proposta de campanha que realizou em 2021, 2022. Vitória para o Tarcísio, derrota para a esquerda a vitória do povo de São Paulo. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus. Enfim, duas grandes notícias aí para alegrar o nosso dia. E até o próximo vídeo. Tchau.